Vamos de notícia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quatro carretas carregadas com toras de madeira durante uma operação especial. De acordo com a PRF, a operação foi desencadeada após a ocorrência de dois acidentes envolvendo carretas de transporte de toras de madeira nos últimos dias, nas proximidades de Poços de Caldas. Ainda segundo a polícia, os veículos que se envolveram nos acidentes estavam com diversas irregularidades, como excesso de peso, além dos motoristas não portarem autorização especial de trânsito, documento expedido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para veículos de transporte de carga que não se enquadrem nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. A operação para fiscalização de veículos de grande porte foi realizada para checagem do peso da carga transportada e os equipamentos obrigatórios e as condições gerais de segurança dos veículos. Só neste domingo foram apreendidos, na entrada da cidade, quatro combinações de veículos de grande porte carregados de toras de madeira com diversas irregularidades. Então uma operação que foi desenvolvida com foco principal na questão desses caminhões após um acidente ocorrido. Esse acidente que inclusive levantou a questão de várias pessoas e vários caminhões que estavam com irregularidades.